Tem gente nova na Câmara Municipal de João Pessoa. Projeto Câmara Mirim. A partir de agora, alunos das redes estadual, municipal e particular, estarão integrados aos projetos da Câmara, aprendendo como é feito o trabalho que resulta na melhoria da nossa cidade. Participe, chame seus amigos e torne-se o variador Mirim. Projeto Câmara Mirim. Um desafio que não é brincadeira. Informações na sua escola ou no site oficial. Câmara Municipal de João Pessoa. Trabalho com responsabilidade. Tchau, tchau.